Ok Jesus, não nos faça nervosos! Eu te recomendo, e você é morto. Obrigado. Muito, muito, muito louco. Ah, ele bateu aqui. Ok, vamos usar o código de passcode e entrar. Que desmobcar também. Que desmobcar também. Que desmobcar também. Jesus, o G3 está mesmo tentando domesticar os mitos locais? Ok, vamos lá. Hello there, bling city. 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 Me perdi onde eu tava. Hello there, bling city. Hello there, bling city. Hello there, bling city. Matar o Krups, será? Is this the entrance to the mines? Jesus, they really fucked this place up? I didn't know it had gotten this bad. These guys just don't let up, do they? Ow. Oh shit, crimpkins. Gotta be honest, uh, you know, they're working for the G3, but still better than our friend from earlier. Here. 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 Pô, devais! Caralho! Vamos lá. 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 Cadê esse bichinho chato da porra? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tem um... Tem um... Por aqui. Okay. Vamos lá. 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 Tchau, tchau, tchau. O que é isso, gente? Você ainda está bom para o Hyperfeast mais tarde? Em que tempo você levou ele? Ah, Zorg. Oh, sim, Zorg totalmente funciona. Ei, noobie, você conhece o Hyperfeast? Eles criam uma nova vida em frente de você e você tem que comer isso vivo? Isso é louco, cara. Hyperfeast. Veja aí, garotinha. Eu sou minha garotinha. Estou batendo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu estou louco. Eu estou louco. O que? Oh, meu Deus. Eu acho que meu cérebro está rompendo. Eu acho que esse trabalho está rompendo meu cérebro completamente. Oh, eu também. Eu também. Eu também. Você não importa o cérebro? Você não importa o cérebro? Não, não, é bom. É legal. É legal. E... Acabado. Finalmente. Não, não, é legal. É legal. É legal. É legal. Eu não posso fazer o cérebro mais. E se eu ficar aqui mais um ano, eu acho que vou esquecer de dizer três palavras de palavras. Ok, isso não é tão ruim. Não ruim. É incrível. Fantástico. 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 Três palavras que eu não vou poder dizer em ano ano, então, savor-los agora. Oh, meu Deus. Eu vou. Um... Um... Você não... Eu não do nada para isso ainda. Voltando ao tempo para Bobra, над�amos models deimação eXT Verde. Az. Não, não. Veremos exatamente o que... Poragour que eu era. Poragour que sabemos disso. Perfa O que é isso? É verdade. O que é isso? Mas porque a gente se casou, não significa que você não pode me levar por mim para trabalhar com seus problemas. Essa foi uma noite. Nós se casamos por uma noite e tinha 16 kids. Você precisa de me deixar alone. Oh, jeez, não, eu... Eu me desculpe. Eu não me desculpe. Ok, estamos terminando. Não mais mais de papel. Você me ouve? Eu disse que não mais de papel. Não até mesmo a fourth stack. Ok, bom. Você me desculpe. Você me desculpe como um filho de b****. Como um real b****. Você é. F*** você. Você é promovido. Você é livre de ir para o seu trabalho. Por quê? Porque f*** você. Eu não preciso de uma razão. Eu sou de Bossington. E eu vou estar aqui... Eu sou de Bossington. F*** outra coisa também. Eu não me engano. Eu não me engano. Eu não queria te preocupar assim. É... 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 Acabar com esse Krubs logo. Acabar com essa escravidão. Acabar com essa escravidão. Oh, maravilhoso! Obrigado! Então, o que é o seu plano? Nós começamos a nossa resistência. Não só os G3 nos ensinam, mas eles desecratam o nosso sítio, e escondidão com o nosso lindo prince. O Prince Chosen One. Oh, isso é louco! Então, você tinha feito esse G3 merc como uma barriga para o seu prince? Oh, hum. Isso é inteligente. Não, não, não. Mas tudo bem, nós sabemos onde o prince está. Eles desecrataram ele com o resto dos nossos sítios quando eles desecrataram em uma nova base. Então você quer que nós desecratá-lo e desecratá-lo? Oh, meu Deus! Você realmente vai fazer isso para nós? A base está passando esse túnel. Obrigado, obrigado, obrigado. Ok, nós vamos embora! Vamos procurar um disque de cintura de cintura de cintura de barriga. Você tem alguma ideia? Ah, sim. O nosso prince tem um alimento de eles. Realmente? Isso é preciso tirar o corpo de barriga que o G3 entrou na nossa terra de cintura de cintura de cintura. E você vai reticitar os lugares de cintura de cintura que o Prince Chosen One. E ele vai nos dar um disque de cintura de cintura de cintura de cintura de cintura? Sim, sim, podemos ajudar com vocês? Oh, o que uma missão de acontecimentos. Uau, você sabe, nós estamos acabando de arrastar um princípio, eu estou um pouco nervoso, eu espero que ele vive até o hype. Oh, porra, isso deve ser o lugar. Ok, vamos limpar. Que pescoço. Onde está o disco? Ok, vamos voltar para fora e usar isso para reversar o warp. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, vamos lá, vamos lá. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá e ver se ele pode nos encodá-los em esta máquina. Prince Chosen One, I am so sorry, but we are out of Klegorsh. Can I interest you in some Plagorb? I don't want Plagor, I want Klegorsh. You said that you wouldn't run out of Klegorsh again. You... Come on. 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 Go, I want to make it easy to control. Tem uns portal, uns bagulho aqui que eu acho que eu vou usar daqui a pouco, hein? Ei, Ranchi, estamos de volta! Vamos, vamos entrar! Ei, você está de volta! Ah, obrigado a Deus, obrigado a Deus! Oh, Jesus Christ! Man, hey, are you alright? Are you having a heart attack? Is it fergal withdrawals? Does that make you happy? Oh, you love that, don't you? You love to see a master of industry all flummoce like this all alone. Um, uh, yeah, maybe, maybe... Uh, maybe this is a bad time, but could we use your disk encoder real quick? What? No! The encoder is off limits until I get my goddamn fergal fix! Fergals! Get them! Hurry, hurry, hurry... Uh, hey, tell you what, we're gonna go ahead and use the disk encoder while you're sort of, uh, stuck on the ground like that, doing whatever it is you're doing, so don't be mad at us! Alright, looks like it's working! I'm in a bad spot, man! Alright, there we go! Time to warp in Crubus, and then, you know, kill him, if we're able to. You ready? Please! Give me fergals! What up! I'm gonna kill Curbus now! I don't want to open the thing, I don't want to. I lost it, okay. Hey, I've got a crazy idea! What if we just swap out this mansion for Crubus as base... Let's go! Let's go! He's going directly to his base. Let's go! Who the fuck are you? We'll all be damned! We found Crubus officially! Hey, come down here, asshole! No, whoa, whoa, whoa! No, whoa! Where are you going to move, Zaynor? How far is it? Oh! What is that, guys? Oh! 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 He put the guy in the head and... Exploded the guy! Oh! What are you stupid? If you shoot at me, I'm gonna shoot at you back, Jackoff! I swear... God! This fight delays our minor schedule. I'll kill you twice. Eat a disc! How dare you bitch fuck with the J3 bounty hunter? Get out of here! Ha! That hurt, huh? Yeah! Here comes some more! That's you! Stab him! No! They don't pay me enough for this shit! I'm gonna get me to stay! Now, honestly, I do appreciate it, and break! You know, it's all paperwork, and stimulants, day in and day out, but I'm more suited to fucking us and intruders like you! Ninguém se machucou com a minha mente, só eu! Por que você só morrer? Aqui vamos de novo! O que você... O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gus. Tchau. 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 e a hang of this bounty hunter thing already How'd the mission go? They killed a G3 Looks like I taught them well Wow, really? Oh, okay, well I'm impressed I was always hoping you'd find your calling I just, I didn't think it would be bounty hunting But then again, I don't know what I thought it would be Maybe hairstyling And not good at it And what's wrong with bounty hunting? Can you please tell this dried up sack of shit To go home I don't want to share a couch with him Tough titties, Leslie You're kidding me, had a deal It's Lizzie And that's not my kid Jesus, we're siblings Sorry, I don't know how your species works yet Sibling, fine, got it Doesn't change a thing I live here now Come on, can't he find his own place to stay? Hey, that's not right I'm barely taking up any space You know we had a deal fair and square E agora, deixa ele rio Don't just leave Oh, come on We barely know this guy You're really going to side with him Over your own sister? You should be proud You raised your child to have proper respect For a good fair business deal Oh, now I know you're doing this on purpose I'm the sister, not the mom But you knew that, didn't you? Sorry, my bad You come waltzing back in And you're stinking like dirty flimborg Of course I'm going to get distracted You shouldn't be hanging out with that flimborg boy, you know Can't trust that species Tweak's harmless And nice You're being spacist Spacist And you're not my boyfriend Yet Trust me, flimborgs are bad news Come on, have my back here Okay, yeah, you got me there Thank you God, I just don't think I can take much more of this guy What, you think this is easy for me? If I'm pissing you off, at least you can leave But my legs don't work I'm stuck listening to your boy trouble Every time I'm trying to watch my stories I can't even get peace and quiet in my own home Because there's an alien cripple jerking off on my couch 24-7 Hey, come on That's a high estimate Ew, I was kidding Yeah, me too I was kidding We all know I was kidding Aren't you going to say anything? Whose side are you on, anyway? Hey All right I can see I'm being a little bit of a bother Look, I'll try to keep it down when I'm watching my stories Just don't put me back on the streets I really do want to help you Fine, he can stay But only until he finds somewhere else to go I'm grateful I mean it But I've already missed half my program So can everyone just shut the hell up All right That's enough excitement for one day You got more bounties to get to, kid And you might want to check out the pawn shop To see what you can spend your new payout on Oh, that was tense It's times like these I'm almost relieved I don't have any family left alive But not really I miss them a lot Hey, just so you know You can use the Bounty 5000 To revisit any planet you've been before There's portal doors all over You can just use them whenever And grind for money Look for loot you miss Whatever I'm gonna believe Up to you Just It's a shot gun Oh, it's 5 pounds I'm gonna save here Now I don't know 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 What do you mean I can upgrade The upgrade I can upgrade Whatever Wow I don't know É isso aí, galerinha. Fica por aqui. Ei, você olha hungry? Hungry for some, uh, deals? Am I right? Hey, welcome to Blordo's. I am Blordo. You're here for the food? Or the other stuff. What do you mean, other stuff? Nothing, nothing, nothing. Forget I said anything. No, come on. We're good. Tell us. Fine. I sell secret shit. If you know what to ask for. But don't tell the cops. Now order something or leave. Well, you're hungry. Okay, that's not a good look. The whole next time I'm saying that you have made food. Beleza. So, hey, galerinha. Stop trying to kill everyone, Jesus! Yeah, Vaniana, come see what I've got installed on the third menu. What's up again? No, 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 no. The whole mess. No, 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 no. Tchau.